O primeiro-ministro declara que o governo da CIA se rala o desenvolvimento da infraestrutura básica. O primeiro-ministro Karela Sanana Guzmão declara que o governo constitucional da CIA se cumpre o compromisso político-sira durante a campanha eleitoral, não se rala o desenvolvimento da infraestrutura básica e arrailaram o seu município. O governo constitucional e o compromisso é que cumpre a minha visão na missão para o desenvolvimento do país nele. E a minha programa, a BCE apresenta e o Parlamento Nacional, o governo e o Nesse Focos de Matemáticas Infraestruturais Básicas. A Nessa Mós, e o setor de saúde e no setor de educação, no Sebuca enfatiza que foi importância da economia no dar fator crucial no vital para o desenvolvimento da nação unia. Número, se a agricultura, pesca, pecuária, turismo, no atuaguou, ou indústrias que economédias, o de Belenenei, reduz-te a importação de bens no produtos do Belen, Belenhalo, que produz e a tina vai rar assim. Xanana Hatete, durante o mandato de Tinalimane, precisa ter esse esforço macaz, o líder de Sirene BKRU com o governo no Estado, o nacional de Tóbase, no Belenhalo Desenvolvimento Rodiaca. Tinalimanei merece muito esforço coletivo no Bebote, por exigir, barro todo, espírito da responsabilidade no Bebote, dedicação, honestidade, persistência, não coragem. Se é algum processo de centralização, não é necessário, não reencleurona, mas nem é governo contra ou participação na cooperação, o cidadão só todo dia processo, não é. O processo de centralização, não é, se exigir, barro todo, o governo constitucional da Sirene, promete, se concluir o programa de eletrificação, um país nhan, não é, população por cento, roanulo, não é, se dá o acesso, vai, letra, cidade, velha, tanga, romã. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Gêmen.